E olha, a Secretaria de Rio Preto acabou de divulgar novos casos de dengue na cidade e os números são alarmantes, viu? Em apenas uma semana foram quase mil confirmações. A Fernanda Marion está ao vivo e tem as informações pra gente. Fernanda, bom dia pra você. Conversa, fala pra gente aí sobre essa atualização. Sobe pra quanto o número de casos? Sobe, Jéssica, o número de casos confirmados pra 4.652. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo aí de casa também. E a gente tem alguns outros números sobre esse balanço da dengue aqui em Rio Preto. Há ainda 5.385 casos em investigação. Isso quer dizer que o número aí de casos confirmados pode aumentar conforme for saindo o resultado desses casos aí que estão sendo investigados. O número de óbitos, a notícia é um pouco mais tranquilizadora, é que permanece em 4 faz tempo. Então, a situação dos casos está controlada porque eles não estão evoluindo mais pra óbito. A gente fez uma conta rápida, né? E só nessa semana, de uma semana pra outra, a gente chegou ao número aí que é um caso novo a cada 12 minutos. A cidade, a gente vem falando, faz tempo vive uma epidemia de dengue. E a gente vai conversar agora com o Abner, que é gerente da Vigilância Ambiental aqui da cidade. Abner, bom dia pra você. Como é que a Secretaria, como é que a Prefeitura tem encarado esses números? É uma situação preocupante pra cidade, né? Muito bom dia. Sim, com certeza. Então, como nós já vimos alertando a população, nós estamos agora vivenciando aí o nível de transmissão máxima da doença que nós esperávamos que ocorresse em final de março e início de abril. Por conta disso, é esperado sim que esses números dos casos positivos continuem a aumentar por algumas semanas e que depois isso naturalmente venha a retroceder e começar então a vir aí uma queda na transmissão. A gente sabe que demora um pouco entre a notificação até a confirmação. Novos casos de infecção, essa explosão, esse boom aí nesses casos, está mantida? Não é descartada pra esse período agora de final de março, começo de abril? Bom, toda situação de epidemia, ela tem que ser acompanhada diariamente. Agora, se vai acontecer uma explosão, um aumento inesperado de casos, isso é muito difícil porque a série histórica nos mostra que essa transmissão vai se sustentar por mais alguns dias, 10 a 15 dias, e que depois naturalmente ela virá a declinar. A gente sabe que a melhor forma de prevenir a dengue é a prevenção. Existem ações de combate ao foco do mosquito da dengue previstas pra esse final de semana, pra hoje à noite, por exemplo? Sim, então nós temos aí as ações do mutirão, feita pelos agentes de saúde, e também a da nebulização. Inclusive, amanhã, nos sábados, os agentes de saúde estarão na rua novamente, trabalhando, visitando os imóveis, eliminando os criadores e orientando a população. E a nebulização, tanto aquela feita com o veículo no período noturno, como também a feita com equipamento portátil, no período da manhã, elas vão continuar enquanto houver a necessidade, enquanto tiver essa intensa transmissão da doença. Os bairros que vão receber essas ações são bairros que têm aí um índice maior de casos confirmados? Sim, nós acompanhamos diariamente as notificações de casos suspeitos, e com base nessa informação correlacionada com algumas outras de importância epidemiológica, nós direcionamos todas as ações de prevenção e controle. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação também, Amner. Vale a gente lembrar, porque é básico, né? Vamos cuidar de casa, vamos cuidar do quintal. A gente não pode deixar a água parada, não pode deixar sujeira, porque a menor poça de água, a menor possível, é um potencial criador aí para o mosquito da dengue. Vale lembrar que quem sentiu os primeiros sintomas, que são diarreia, febre alta, ânsia de vômito, dores fortes do corpo, deve procurar os centros de saúde ou os prontos-socorros para poder começar o tratamento, porque a dengue não é brincadeira, é uma doença bastante grave, Jéssica. Além de tomar uma atitude, a gente também é obrigado a falar sobre esse assunto, né, Fernanda? Porque é um tema realmente que merece a nossa atenção. Então, obrigada aí pelas informações, um ótimo trabalho.